Música Quando eu aqui cheguei no Vivaldi Meu alívio aí nessa Lá, lá, ui, lá, ui Chamei, canga, zumbá Meu vento e soli Para pedir licença Lá, lá, ui, lá, ui Ouvir o fogo no mar Ouvir o minibá Cantei o aladarim A Câmara Aê Toque de Angola eu vou jogar A Deus do céu vou agradecer Na graça de Deus eu cheguei aqui Eu vou pedir licença Para ver se eu vivo por onde for Quero te medir No toque de Angola eu vou jogar A Deus do céu vou agradecer Na graça de Deus eu cheguei aqui Eu vou pedir licença pra ver se por onde estou Quero que te julgue ou não